Podcast Paulinas, conectado com você. Bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast. Aqui você encontra uma dica de leitura que pode se tornar a sua próxima leitura. O segredo do meu filho, por que Capua Coutis é considerado santo? Escrito por Antônia Salzano Acoutis, juntamente com Paolo Rodari. Traduzido pelo padre José Bortolini. Publicado pela Paulinas Editora. Uma obra em que a mãe de Carlo Acoutis resume detalhadamente a curta vida de seu filho, que faleceu de leucemia aos 15 anos, no dia 11 de outubro de 2006, com a consciência de que a vida não deveria ser desperdiçada com futilidades. A mãe de Carlo Acoutis, a dona Antônia Acoutis, diz que sua vida foi sempre sobre um encontro diário com Deus. Ele que viveu sua curta vida no melhor momento possível, sempre seguindo o que é pleno e belo e em harmonia com Deus, nos deixando um testemunho forte a ser imitado. Mesmo em seu leito de morte, ele recitou o rosário e sorrindo fechou os olhos e partiu para a casa do pai. Carlo Acoutis, sempre o mestre da humildade, atento aos pequenos detalhes, atento aos pobres, aos mais fracos, sempre amando Nossa Senhora, ela que Carlo Acoutis dizia que era sua única esposa, em seu amor pela Santa Eucaristia, que dizia ser o caminho para o céu, encontrou forças para suportar tanta dor, sem reclamar ou dar trabalho aos enfermeiros e à família. Dizia sempre em seu sofrimento, abre aspas, não eu, mas Deus, fecha aspas, e ainda, abre aspas novamente, não o amor próprio, mas a glória de Deus, fecha aspas, e oferecia cada dor pela Santa Igreja, também pelo Papa, pela conversão dos pecadores. Dividido em três partes, o livro mostra a vida de Carlo, aprofunda sua espiritualidade, centrada na Eucaristia, e ilustra as exposições de que foi idealizador, hoje disponíveis na internet. Carlo Acoutis, pelo conhecimento que tinha de ciência da computação, e por ter evangelizado pelas redes sociais, é chamado também de apóstolo da internet, ou cyber evangelista, abre aspas, estar sempre com Jesus, este é o meu projeto de vida, fecha aspas. Com estas poucas palavras, Carlo Acoutis traça a distinta característica de sua breve existência, viver com Jesus, por Jesus, em Jesus. Saiba mais sobre este livro no site paulinas.com.br Visite-nos e conheça o nosso catálogo. Acesse a nossa playlist no YouTube Paulinas Brasil, e ouça lá os outros programas que já colocamos na rede. Disponível também lá no Spotify. Esperamos por você no próximo programa, Podcast Paulinas, conectado com você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho